Fala aí rapaziada, vamos que vamos abrir a segunda-feira aqui atualizando sobre os últimos acontecimentos no fim de semana porque lá no Chile, show em que os brasileiros aí competiram muito bem no Amador, que o Matheus Neri virou pró o Emanuel Costa, também brasileiro, foi lá, disputou o profissional, venceu e conquistou sua vaga pro Mr. Olimpia, beleza galera? Vamos comentar um pouco sobre isso aqui, sobre essa vitória do Emanuel e também tem um assunto muito importante e interessante que eu tenho certeza que vocês vão ficar boquiaberto a respeito do Junja Vorsk, que acabou de ficar no top 2 aí do New York Pro e tem uma parada muito legal que eu quero comentar aqui com vocês e vamos dar uma analisada pelas poucas imagens que a gente tem, como que foi esse confronto aqui, fechou rapaziada? Então, se prepara e vamos comigo conferir. Rapaziada, vocês estão ligados que a Growth tá fechada comigo né cara? Eu tô passando pra lembrar pra vocês, sempre que você for fazer sua compra lá no site da Growth não esquece de ganhar desconto usando o meu cupom, isso mesmo você pode deixar todas as suas compras mais baratas utilizando o meu cupom ICA então eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma passada lá que tem muita coisa, tem muito lançamento tem toda a linha de roupas pra treino, acessório pra treino, tem muita coisa então dá uma passada lá, confira todos os produtos e claro, sempre que fizer sua compra não esqueça, cupom ICA pra deixar tudo mais barato ganhar aquele super desconto, tamo junto! Vamos lá rapaziada, antes de iniciar, antes de falar aqui a respeito da vitória do Emanuel do Matheus Neri, que recém virou pró, ficando na segunda posição e também de Lucas Viúdos aqui, brasileiro também, concretizando um top 3 aí, full brazuca vamos comentar um pouco sobre o Jun Javorsky, porque o que eu quero falar com vocês aqui a respeito do Jun Javorsky recentemente, cara, o Jun Javorsky se desligou da empresa Adaptogenia, que era o patrocinador dele com certeza auxiliava muito ele aí nas suas preparações e tudo mais e mesmo com esse desligamento, o Jun Javorsky partiu pro New York Pro a terceira competição mais importante do mundo, a competição extremamente tradicional e o Jun Javorsky deu um show, né cara, ficando à frente do Alexander Estermaier por exemplo, foi um cara que competiu no Olimpia também e ele ficou na segunda posição, cara, vencendo a maioria das poses contra o cara que é top 10 do Olimpia se você for reparar a pose a pose, o Jun Javorsky, ele vence a maioria das poses e ele poderia aí tranquilamente ter vencido esse show que eu tenho certeza que não teria grandes problemas ou discussões aí a respeito desse resultado mas qual que é a parada, cara, a parada é que o Jun Javorsky agora tá sem patrocínio, né e é aí que eu quero comentar com vocês olha o nível, um cara que foi pro Mr. Olimpia no ano passado um cara que já tem vitória em pro show um cara que já brigou aí lado a lado com o top 10 do Olimpia no New York Pro da vida nesse momento tá sem um grande apoiador e qual que é o grande detalhe disso aqui? é que o Jun Javorsky ainda não tem a vaga dele pro Olimpia, né cara então certamente ele deve voltar pra algum outro show na Europa ou propriamente aqui na América pra que ele consiga essa vaga conseguindo a vaga, a ida pro Olimpia ela é mais facilitada por quê? porque o Olimpia ele paga passagem, paga estadia também se não me falha a memória ainda paga diária do atleta, né paga um valor X referente a diária a quantidade de diária que o atleta vai passar lá nos Estados Unidos pra competir então assim, cara eu queria perguntar pra vocês em que time caberia o Jun Javorsky é certo que a supleia ali tá fechada com Zancanelli e Ramon, né eles já tem ótimos representantes ali e tudo mais a gente tem aí a New Millen que é uma empresa que tá acendendo aí contratou o Lucas Coelho que já foi pro Olimpia duas vezes contratou também o Emanuel Costa que é o cara que venceu aqui ele é atleta New Millen acabou de pegar a vaga talvez fosse uma boa ideia a New Millen dar essa fortalecida e daí apostar no Jun Javorsky né a gente tem a Growth que acaba tendo alguns atletas também como é o caso do Edok como é o caso também do Felipe Marins então já tem algum número de atleta então não sei se vale a pena a Growth apostar mas cara, quando eu tava pensando comigo aqui eu pensei na New Millen, cara vocês não acham que seria uma boa não? a New Millen abraçar esse projeto do Jun Javorsky aí né, ir com o Jun Javorsky até a vaga ir com o Jun Javorsky pro Olimpia pô, eu acho que seria da hora e eu espero muito que o Jun Javorsky consiga um novo patrocinador aí porque o cara merece trabalha muito não tem medo de competir dá as caras e pra ele não tem isso beleza, galera? então comenta aí o que é que vocês acham e olha o nível um cara do Olimpia um cara que disputa a ponta do New York Pro sem um patrocinador macho de suplementação não é brincadeira pra vocês verem o quão competitivo tá o Brasil, beleza? dito tudo isso aí vamos comentar aqui agora a respeito da vitória dele do homem a máquina um dos caras aí que teve uma carreira profissional extremamente ascendente que é o Emanuel Costa, cara eu tô muito feliz em comentar isso aqui com vocês no ano passado já foi um ano muito bom porque o Emanuel ele conquistou também sua vaga pro Olimpia o problema é que ele não conseguiu tirar o visto e tudo mais e aí ele acabou, né ficando sem ir pro Mr. Olimpia e esse ano ele já abre o ano e muito cedo já conquistei essa vaga, né, cara? a gente ainda tá no mês de maio e ele já conquistou essa vaga pode muito bem descansar e ir direto pro Mr. Olimpia mas é o que tudo indica ele vai pra cima do Filipe Franco, né lembrando que o Filipe Franco venceu ele no Muscle Contest em Goiânia e aí tá 1x0 pro Filipe Franco o Filipe Franco até comentou aqui ó, ah moleque nem vem pra Bahia se vai ficar 2x0 pra mim parabéns irmãos let's go Mr. Olimpia ou seja o Franco deixando os parabéns aqui pro Emanuel né e dando uma intimada aí que o Emanuel não vá para a Bahia, né, cara? mas o Emanuel prontamente respondeu ó, tô chegando pra empatar esse placar, hein tamo junto então veremos aí Filipe Franco contra Emanuel Costa lá no Bahia Muscle Show que vai acontecer no próximo mês tá muito perto já beleza, galera? então o que é que acontece? esse show ficou marcado aqui pela presença dos brasileiros não só no Amador mas também no profissional no Amador a gente teve aqui ó, o Matheus Neri esse cara de bermuda acho que é verde aqui, né olha o face front desse cara aqui é simplesmente coisa de maluco eu já mostrei lá no meu Instagram ontem ó o Matheus Neri muito, muito alinhado um físico muito pronto pro profissional ombrão peitão cheio abdômen aqui bem cravado oblíquo valorizando cintura muito fina cara, um físico extremamente bonito e equilibrado olha de costas como o cara tava fibrando muito o trapézio rapaziada olha as fibras como se mexem aqui ó uma boa largura uma boa espessura com certeza a imagem não faz jus ao físico do Matheus Neri e o Matheus Neri já encabeçou aqui cara a briga pelo título isso mesmo o Matheus Neri ficou com a segunda posição fechando aí o top 3 com o Lucas Viúdes que é esse cara aqui ó o Lucas Viúdes também brasileiro um cara que véi esse cara é largo demais ele parece um guarda-roupa eu já vi ele pessoalmente já encontrei com ele já pude trocar ideia cara esse maluco aqui é diferente demais fiquei muito feliz olha o nível de condição que tava o Lucas Viúdes rapaziada vascularização pesada nas costas peitoral completamente fibrado o oblíquo parecendo um piano como vocês podem ver olha isso olha essa dorsal maluquice e lembrando essa foi somente a estreia do Lucas Viúdes no profissional ele tem muito gás pra queimar é um cara muito novo e com certeza pode ser mais um forte atleta que vai buscar vaga olha esse oblíquo aqui rapaziada que loucura olha o peitoral do cara olha isso maluquice demais muita massa nas costas espessura largura um físico muito muito olha esse oblíquo muito foda nível de condição excepcional então nós tivemos um top 3 com um nível altíssimo de atletas representando o Brasil beleza galera então é isso aí deixar aqui os parabéns pro Emmanuel sem dúvidas o Emmanuel hoje é um dos melhores bens físicos do Brasil já conquistou seu segundo título profissional já conquistou sua segunda vaga pro Mr. Olimpia e cara eu tô torcendo muito espero que ele faça um excelente show lá na Bahia acredito que vai ser um páreo duríssimo pro Felipe Franco apesar que eu acho que o Felipe Franco continua sendo favorito mas o Emmanuel sem dúvida nenhuma é um atleta muito complicado de ser batido vou em busca de imagens dos confrontos pra gente poder fazer aquele review com imagens e comentar a parte da frente a parte de trás ver como o cara tava em condição e tudo mais o que é que falta pra ele poder fazer uma frente ainda mais forte ao Franco lá na Bahia se eu encontrar essas imagens eu trago pra vocês e vamos finalizar com essa imagem aqui que resuma um pouco do Emmanuel olha isso que nível de condição que cintura fina peitoral fibrado ombro evidente braços num tamanho muito bem controlado um absurdo esse cara aqui é diferenciado e podem esperar cara eu acho que o Emmanuel tem tempo pra botar um pouquinho mais de massa aí no peito e aí esse pouquinho a mais de massa eu acho que já pode fazer o Emmanuel encabeçar o top 10 do Olimpia e ser uma grande surpresa esse ano fechou rapaziada então é isso aí iniciando a semana daquele jeito só com notícia boa já deixa aí um comentário pra engajar não esquece de se inscrever tamo junto é só o começo e até o próximo vídeo valeu